Oro Bobo 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 que são os olhos, mas também não são os olhos, nossos olhos físicos, só, é a visão, o nosso olhar, é todo e tudo, então eu posso enxergar maravilhosamente bem, ou ser cego, não importa, a visão que nós temos de mundo da vida, às vezes a coisa está na nossa frente, nós não conseguimos enxergar, não acontece isso muito? Então, esses elementos que formam a ENIA, a pessoa, aqui na vida do AIE, que aí sim, enquanto ser masculino e feminino, ou birim, ou porim, essa existência, ela é cultuada, nós cultuamos, nós cultuamos corpo e espírito, ao mesmo tempo, né, tudo para, para o nosso culto, está fundamentado no masculino e no feminino, no homem e na mulher, né, no ou birim e no ou curim, no macho e na fêmea, é tudo, é uma folha, é, é, os animais, né, os elementos, é, naturais, minerais, enfim, tudo, e nós temos esse culto, é, muito fundamentado, enquanto, 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 pessoa, com a matéria física, porque, a partir do momento, a partir do momento, a partir do momento, que o corpo, o ará, não existir mais, a hora que ele se findar, a hora que o corpo não existir mais, e fica o EMI, que é o espírito, e o ORI, NU, nós não temos mais a, a, o gênero de sexo, masculino e feminino, porque esse ficou no corpo, é biológico, nós cultuamos, mas ele ficou no corpo, então, quando nós voltamos, após a morte, voltamos, e fomos, a gente vai para Itumlar, que é o lugar, a casa do retorno, onde a gente vai retornar, né, tem a questão, os nove oruns, os orubais, tem até um vídeo que, que eu comento superficialmente sobre ele, então, aí, a gente já, já é uma outra existência, nós já, nós não somos mais, o fulano, o curinho, o binim, a nossa existência, quanto culto, que pode ter ou não, até, dependendo, tem os nossos essais, que nossos ancestrais, que são cultuados, como masculino e feminino, porque a existência deles, é que está sendo cultuada, né, como um orixá, aboró e abá, né, então, na essência do mundo, existe isso, só que, o, 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 o nosso, a nossa existência, quando a gente já não está mais aqui, ela já não é, não está, não está presa mais, a, a, a homem ou mulher, a cor de pele, a, 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 ao tipo físico, isso já não existe mais, porque essa vida, nessa forma, esse eniança, essa pessoa, é, esse, essa parte, essa etapa da vida, no Aê, ela acabou, então, vamos para Itumlar, né, então, não é eu, aqui, a, a minha existência, ela, ela se findou, e pode até ser cultuada, nós cultuamos, babayagum, yami, são cultos separados, nós temos, nós temos, as yabais, os amoróis, né, orixás masculinos, orixás femininos, a todo o tempo, a gente cultua isso, a todo o tempo, mas como culto, de corpo e espírito, que nós cultuamos, é, a todo momento, cultuamos, cultuamos essa memória, essa existência ancestral, só que, o espírito, eu, a minha existência, quando termina, não existe mais, se eu sou negro, se eu sou pardo, se eu sou branco, se eu sou amarelo, ocidental, oriental, isso não, não mais importa, não existe mais, ali, termina, eu volto para Itumlar, a casa do retorno, vou para um dos nove oruns, e ali se reinício da vida como essência, a gente não pode humanizar, humanizar orixá e essas forças, né, porém nós existimos enquanto humanos, mas após a outra existência nós saímos desse corpo, então o cromossomo que nos faz masculino e feminino como indivíduo de reprodução, claro que vai muito mais além disso, mas a base aí sem ser essa, que é extremamente importante para a reprodução da espécie, etc, ele acabou ali, então o que pode continuar é o culto e a memória, né, a memória do homem que existiu, que foi importante naquele leito da família, foi uma pessoa de grande prestígio, de importância para aquela família toda, para aquela sociedade, uma mulher para aquela sociedade, para aquela família e pode ser cultuada como é, nossos zessais são cultuados, só que aquela essência, aquele corpo, ele foi embora, foi feito diversas ritualísticas, só que ele já não é mais homem e mulher, até porque a gente nem sabe se volta, se existir um retorno no mesmo leito da família, se ele retorna como homem novamente, ou se retorna como mulher, ou se a mulher retorna novamente como homem, ou como mulher, isso já não importa, tudo isso eu estou dizendo na minha compreensão, no meu entendimento, não é uma verdade que eu estou falando do candomblé, são conceitos que eu cheguei até aqui por alguns estudos, que também não são tão aprofundados nesse ponto, então nós temos alguns orixás, esquecemos a figura humana, e aí entramos nos orixás, orixá-la, ou orixá-la, ou orixá-la, ou orixá-la, o grande orixá, né, que a faz a nossa, a nossa existência acontecer, a Jali que é o responsável por ori, babá Jali, todos são orixás funfuns, eu não vou estender para o vidro de não ficar muito grande, há segmentos, há interpretações que creem que nós escolhemos o que seremos, onde viemos, o que faremos antes de chegar aqui, de passar pelo portal, lá, a história de Onibodê, que é o guardião do portal, e há interpretações de que não escolhemos, e viemos, e estamos aqui, é, no mundo, é, não necessariamente com alguma missão, sim para viver, e se, e se, e se, e se, se tivermos uma existência boa, se, se tivermos uma, 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 nos compreendermos como enian, como pessoa, com todo esse conjunto, ará, é, okã, 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 né, que é o coração e o sentimento, ori, o todo, né, obará, nossa visão de mundo, então, é, essa compreensão, ela, que vai fazer a diferença, é claro que tem pessoas que tem, há uma elevação muito grande, espíritos mais elevados, isso, aquilo, isso existe de fato, nossa crença acredita nisso, né, algumas coisas que, ancestral, antepassado, que nós podemos melhorar, existe isso, né, que para as futuras gerações, então, é, é, eu acho que não dá, não vou me alongar muito, não sei nem se eu consegui passar um pouquinho do que eu acho, no que tange a essa questão, de, porque, poxa, se o espírito não, não, depois de, 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 sair do corpo, depois da morte, ele não é nem homem, nem mulher, por que que nós cultuamos a ancestralidade masculina e feminina? Isso é claro, que o espírito, depois de não estar mais no mará, não é mais nem homem, nem mulher, porque homem e mulher é a biologia, nós cultuamos corpo e alma, nós não cultuamos só espírito, no entanto, a partir do momento que nós não estamos mais nesse corpo, nós somos a essência, o emi, né, e o ori, a consciência, é, o culto ancestral é a memória daquela existência, na ki, no a ye, enquanto en yang, enquanto okam, que foi, personalidade, ruim ou boa, essa memória, essa existência que é cultuada, e que é muito válida, mas, a nossa essência, enquanto espírito, ela retorna, para Itumlá, é a casa do retorno, para os nove oruns, como outra essência, vai ter julgamento, nós acreditamos nisso, Oiyá, Oiyá, Orixá, Yabá, Oiyá, leva a gente até lá, O Lodomari, só ele, só ele, só ele nos julga, independentemente do nosso, do erro que nós temos cometido, só ele pode nos julgar, entendeu, como ser, essência, partícula, matéria do todo de Deus, uma maçã, quando ela está estragada a um pedaço, estragou, mofou, não serve, para a gente comer, a gente não consegue comer, por uma questão, às vezes visual, ou mesmo, de não estar saudável ao nosso corpo, mas, aquela parte, apodrecida, ela continua sendo maçã, ela não deixa de ser maçã, não, aqui é maçã, e essa parte podre não é mais maçã, não, ela é maçã, então, assim é a questão, o Deus, é o Deus, então, tudo é o Deus, bem, bom, tudo é Deus, então, é, é, em respeito a Marcelo, e também achei um assunto interessante, é, embora eu não queira fazer um vídeo longo, porque tem realmente muito assunto em cima disso, para se falar, para se conversar, é, eu vou fazer aqui esse vídeo, é, curto, né, como sempre, e, para, talvez um questionamento mesmo, né, posso, eu posso estar falando uma grande besteira, eu acho que não, cheguei até aqui, nesse ponto, é, 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 muito, muito, com muita, é, crença nisso, e convicção, então, é, ori, ori é o cunrin, ori é o binrin, ori, ori e nu, vem, né, e ele, é, forma, o, 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 a pessoa, eniã, o corpo, espírito, consciência, sentimento, que é o coração, o, 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 o e às vezes eu não sei se o vídeo ficou esclarecedor, se não ficou pelo menos uma semente, as pessoas podem buscar informação. Porque buscam mesmo, as pessoas procuram outras informações. E eu não sou contrário, eu acho que a fonte tem que estar correta. A pessoa vai criando discernimentos com o tempo e ela mesmo vai selecionando as informações, porque tem realmente muita informação equivocada. Isso é fato. Mas, de repente, o equívoco somos nós. Mas, pelo menos, abre uma questão sobre esse tema em que ela tem muito a ver, às vezes, entrando para uma outra seara, que são espíritos de pessoas em outras crenças, que cultuam espíritos que até... Porque espírito não é só bom, né? Não tem espírito só bom, iluminado, esclarecido. Tem espíritos que não são esclarecidos, que não são iluminados, que não são bons. Isso existe. Mas espírito com desejos carnais, eu penso, na minha cultura, na minha fé, que não é possível. Porque a carne, ela já não existe mais. Então, espírito com desejo sexual, não é possível. Não é possível. Ah, existe uma memória... Não, porque já se desfez. Esse NN, essa pessoa já se desfez. Inclusive, a consciência, sim, consciência, espírito, mas o corpo, a vivência, o alcance, o sentimento, o sentimento, tudo que passou, que viveu, etc., ela afindou-se. Desejos, preferências, né? Visuais, estética. Não existe mais. Nós não somos mais brancos, pretos, amarelos, azuis, bonitos, feios. Acabou tudo isso. Materialmente falando. Então, por isso que, às vezes, é importante essa reflexão para que algumas pessoas não acreditem em algumas conversas que não fazem nenhum sentido, como espírito com necessidades carnais e que tenham que ser saciados. Então, isso realmente não procede. Essa necessidade. Tá bom? Até breve e abrensa. Música 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 Música